Vou criar a Secretaria das Favelas e Comunidades para cuidar de perto das pessoas e das famílias. É habitação e urbanização de favelas acreditadas às pessoas. Apoiar a atividade empreendedora, as pessoas podem. Elas são merecedoras e vão prosperar. É preciso apoiar, estimular e ter fé. A Prefeitura tem de estar junto. São Paulo é terra de gente forte e batalhadora, sobretudo as mulheres que merecem cada vez mais reconhecimento e oportunidades.